Depois de muita conversa, muita negociação, nosso vovô aceita comer um pouquinho. Ainda assim não quer arroz e feijão, mas já tá comendo uma saladinha, tá ótimo. Esse vovô é danadinho, hein? Tudo na base da conversa. Ô vó, vem cá! Ó, você falou que se o vovô comesse, você ia dar um beijo na testa dele. Ah, não, eu falei se ele jantasse. Jantasse. Isso aí não é jantar. Ele tá jantando. Não. Não, vó, o prometido não sai caro. Ele falou que não, que não é hora. Não, o prometido não sai caro, agora ele tá jantando. O que você tá me arrumando? O que você vai fazer aí? Passa a pomada, pé. Daí que eu passo, na vó, pé. Daí que eu passo. Quer que eu te ajude? Daí. Não, deixa. Que eu te ajude, vó. Olha, eu tô com o pé aqui. Bom, é o seguinte, eu sei que um beijinho você vai ter que dar. Eita. Não, você falou pro Brasil todo. Você falou pro Brasil todo. Não, mas o que ele falou na hora? O que que você falou? Ele falou que ia jantar aí. Ele tá jantando. Não, mas ele não tá jantando. Não, ele tá... Não, vó, ele tá comendo. Não. Já perdi. Ó, com carinho, com carinho, vai ali dar um beijinho na testa dele. Vó, a vó falou que ia te dar um beijo, ó. Ela tá vomitando. Até ela. Ô, vó. Parabéns, vó. Parabéns. Ela deu um beijo no vó. Ai, que linda. Nossa, vó. Eu amei agora. Eu amei. Que linda. Que linda. Eu nem sei se eu filmei. Eu fiquei tanto emocionado que eu não sei se eu filmei. Eu acho que você não filmou. Ai, meu Deus do céu. Não vai fazer mais aposta como essa. Vó, você falou que se você jantasse, a vó ia te dar um beijo. Aí, ó. Vem te dar um beijo. Tá lindo. Tá lindo. Ai, cara. Eu dou risada. A manhã daqui, ó. Comprei uma lozinha pra ele. Comprei uma lozinha. E aí, ele falou assim, uma visita do Natal. Ele marcou todos os nomes que ele vai visitar. Aí, aqui a gente coloca tomar remédio. Quando vai ter... Ah, deixa eu pôr aqui já, ó. Aqui, ó. Urgente, ó. Urgente. Marcar. Marcar. Geriatra. Geriatra. Prontinho. Urgente. Eu vou marcar o geriatra. Esse exame aqui do vovô. Muito caro, pessoal. Mil e seiscentos reais. Mas, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer uma boa... Ah, geriatra. Geriatra. Eu vou marcar pro você e pro vovô, tá? Não, pra mim não. Pros dois. Pros dois. Pros dois. Pros dois. Já vim em dois geriatras. Duas geriatras. Você vai de novo. Nenhuma, já vim nada. Ah, mas agora eu vou levar no que vale de tudo. Tá bom? Vô. Esse beijo foi a coisa mais linda, hein, vó? Lindo. Nossa, olha aí, vó. Eu vejo que cada vez mais o teu coraçãozinho vem aliviando todos aqueles sentimentos e você vem perdoando cada vez mais. Essa aproximação sua do vovô é muito linda, viu, vó? Todo mundo aqui no canal torce pra vocês dar a mão e sair dançando junto. É sério? É sério. Você é linda, sabia? É sério. E muito obrigado por você tomar essa atitude. Eu já fui muito mais linda. Eu sei, mas hoje você é bela. Nunca vi uma... Bela nem uma panela. Eu nunca vi uma velha de 80 anos linda desse jeito. Conservadona, assim. Nossa, cara. Igual o moço falou outro dia, olha. A senhora tá nos trinques, hein. Aí você ficou meio assim, tá me chavecando, hein. A senhora é charmosa. Tá lindona. Elegante. É, lindona. Olha lá, avó. Recebeu o elogio. Ficou toda, toda. Que coisa linda, gente. Deixa eu perguntar pro vovô se ele gostou do beijo. Então, eu vou perguntar só, cara. Vovô. Vovô. Fazia quanto tempo que você não ganhava um beijo na testa? Fazia quanto tempo que você não ganhava um beijo na testa? Ó. Ó. Ele só fez assim, ó. Nem sabe quanto tempo que ele não ganhava um beijo na testa. Não, eu não vou entrar nos méritos. Não, eu não vou entrar nos méritos do passado. Eu sei, eu sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu já falei com o padre. A gente vai fazer o casamento de vocês de novo. Ó, Caio, quando dá 150 anos de casado, eu não queria fazer essas casadas que faz aí e entra na igreja como se fosse casado, tanto chifra, né. Não, eu não queria. Eu só queria ir assistir uma missa com ele e o padre abençoar a gente. Só isso que eu queria. Aí, quando ele... Ele falou... Você pode fazer a festa. Vai pensar que eu vou lá na igreja de fita um bobo lá também. Só que agora eu vou convencer ele. Não, mas eu você não leva. Ai, meu Deus. Carma, gente. Eu só vou. Vai ser a festa mais linda da cidade. Só se for quando você fizer 60 anos, 80? Não, quando você fizer 60, que é daqui a um ano, né. Porque daqui a 80 também não dá, né. Não, não é daqui a um ano. Você fez 59 anos de casado esse ano? Em setembro. Então, ano que vem, 80. Ano que vem, 60. 60 anos de casado. Ó, presta bem o que você tá falando hoje. Quando você fizer 60 anos de casado, você vai entrar na igreja de novo com o vô. Com o vô? Vai. Com o vô, porque eu queria fazer 50. Não. Mas... Cortou meu parado. Mas calma, vó. Nossa, as coisas mudaram, vó. Vai ser a festa mais linda do mundo. Com 60 anos, vó, você não vai gastar um real. Eu te prometo que até lá eu vou pagar essa festa. Tintim por tintim. Eu vou economizar os raios que for. Mas daqui a um ano vai ter a festa. Nem que for uma festa simples. Com churrasquinho, linguiça, uma costela no bafo lá, guaraná. Cervejinha cristal eu sei que eu vou ganhar. Cristal vai ter pra tudo nós. Cervejinha cristal tá junto, que eu sei. Eu falo com meus parceiros da Cristal lá. Eles mandam um monte de cristal pra nós aí. Entendeu? Então, cerveja vai ter... Isso é, filho. Até um guaraná eles vão dar também. Guaraná refrigerante. Ó, guaraná refrigerante e cerveja eu já resolvi. Ó, ó o problema. Já resolvi a bebida. Eu tenho meus amigos da Cristal. Pode ser o guaraná refrigerante e cerveja. Guaraná refrigerante e cerveja. Água. Eles têm uma linha enorme de tudo. Chopes. Vou ter um chope. Ó, vou ter um chope nesse 60 anos de casada, Dona Elza. Pode falar. Deixa eu falar. Carne. Carne. Nós temos parceiro agora de carne. Nossa senhora. Consegui já. Carne e bebida. Aí, ó. Deixa eu falar. Lugar. Tem um monte de amigo meu que tem chácara aí. Não vai precisar nem alugar. Tem um irmão da Andréia. O irmão, então, tá cheio de lugar. Tá vendo? Mano, nós só vamos gastar com decoração, assim, pra fazer decoração na igreja. Fazer o bolo. A Rejane, minha amiga. Vó, já ganhei o bolo. Ó, pro ano que vem. Já ganhei o bolo, a bebida e a carne. E a chácara. Isso aí é a tua cabeça. Vó, nós não podemos pensar pra trás. Nós temos que pensar pra frente. Não, mas isso não foi. Só não foi. Hoje, você falou que ia beijar o vô se ele jantasse. Ele jantou, você beijou. Então, você cumpre com as suas palavras. Isso aí, isso aí que você tá querendo. Você falou. Tá gravado. Tá gravado. Só se for com 60, você falou. Com 59 foi esse ano. Não. Depois eu conto pra você. Depois eu conto pra você o que aconteceu aqui. Depois eu conto pra você o que aconteceu aqui. Depois eu conto. Ó. Aí fica sem ele. É, ó. É uma surpresa que a vó vai fazer por você. Eu não. É. É você. É uma surpresa. Deixa eu falar uma coisa. A gente nunca pode cantar o ovo antes da galinha botar. Tá. Às vezes ela bota lá, cai, quebra. Tá bom. Então, você não sabe se nós vamos estar vivos em setembro do ano que vem? Vó. Se você estiver viva, você vai fazer o que você falou? Você vai cumprir com a sua palavra? Não, mas a igreja é isso, não. Não. Se quiser, chama a pátria pra vir. Não, não, não. Eu vou te colocar de vestido de noiva. Com véu e tudo mais. É isso que eu tô falando. Véu e guinaldo. Tudo. Buquê. Pra jogar depois. Isso que você tem que fazer é você. Se você fizer isso, o ano que vem eu procuro de te dar um neto. Eu vou arrumar uma menina aí pra gente te dar um neto. Eu vou casar. Tem que fazer as coisas direito. É, não. Eu vou casar um dia. Não, mas não vem não fazer a chantagem com a menina, porque você não consegue, não. Não, tudo bem. Eu não vou fazer a chantagem. Você já falou que com 60 você vai entrar na igreja. Não, eu errei. Vovó, vai ser a coisa mais fofa do mundo. O ser de noivinha. Ai, o seu anésio vai entrar tocando o pompete. Sabe os trompetes? Eu vou pôr um monte de músico lá assim. Na hora que você passar, eles vão estar com aquelas coentas. Entendeu? Você vê se eu vou passar lá. Você vai passar. Eu ponho uma... Eu ponho uma... Só... 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 Ah, eu já sei. Você quer que eu mande outra lá?